Música Às vezes tenho pensado no meu tempo já passado E vejo a grande mudança por Cristo me transformar O velho homem morreu, nas águas fossem mudadas Aquelas águas correntes, o rio foi batizado Alivinou para sempre o peso dos meus pecados Música O tempo foi se passando, agora já consagrado E vendo a nova vida em Cristo já teve dado Com o seu mundo a promessa, eu também já fui selado Com esta grande vitória, fiquei mais encorajado Tornou-se realidade Tudo que eu tinha sonhado Já não estou mais sozinho Jesus vai sempre ao meu lado As vezes eu sou perseguido, mas nunca fui derrotado Ninguém pode impedir o mandamento sagrado Eu estou cumprindo a visão Que Cristo tem levantado Pregando sempre o evangelho Por onde eu tenho passado Eu estou cumprindo a visão Eu estou cumprindo a visão Eu estou cumprindo a visão